Nós estamos cercados de tecnologia e internet, onde quer que você vá, tem um dos dois. Nesse momento agora, pra você estar podendo me assistir, tem internet. E também tem tecnologia no seu celular. E nesse meio, você está me assistindo justamente por conta de algum plano de internet que você tenha. Seja no seu celular, ou seja também na sua internet residencial. Porém, muita gente não sabe qual que é a diferença de uma internet residencial. Por exemplo, quando você vê pacotes de internet sendo vendidos a 200 megas, 300, 400, 500 megas. Sendo que a internet pra celular é de 20 gigas, 30 gigas, 40 gigas. Qual que é a diferença de uma pra outra? Tem ideia? Bora entender então. Pra facilitar a nossa vida, vamos começar falando da internet residencial. Como eu disse, são planos que vai de 200, 300, 400, até 600 megas de velocidade. Que nesse caso específico da internet residencial, se aplica a velocidade de transferência de dados. Ou como algumas pessoas chamam, download. Pra facilitar a nossa compreensão, vamos pensar que as unidades que a gente vai falar de internet, de velocidade de dados, sejam unidades de informações. Exemplo, a unidade mais baixa que existe no ramo tecnológico é o kbyte. Que nós vamos colocar aqui nesse exemplo como um dado, ou uma informação. Uma informação, um kbyte. Quando nós chegamos a mil informações, isso sempre calculando por segundo, tá? Mil informações por segundo já não é mais um kbyte. Aí se torna um megabyte. De um, passou pra mil. Então mil informações, mil dados, claro que é muito mais que isso, é o equivalente a um megabyte. Um milhão de informações por segundo, a gente já tá falando agora de um gigabyte, certo? Agora, um bilhão de informações por segundo. Nós estamos falando de um terabyte. Então praticamente é essa características das velocidades de informações. Quando você contrata a internet pra sua residência, então você tem um pacote de velocidade de informações. E geralmente é de 200 megas, ou seja, são 200 mil informações por segundo, dentro desse exemplo que nós usamos. Então no caso da internet residencial, só pra deixar claro, é vendido a velocidade da internet, a velocidade do download, daquilo que você baixa. Por exemplo, pra assistir um vídeo aqui no TikTok, você está baixando dados, você está fazendo downloads. Pra você baixar uma foto que você recebeu no seu WhatsApp, você está usando, você está baixando dados da internet. E quando você contrata, por exemplo, uma velocidade de 200 megas, que seriam 200 mil informações por segundo, as operadoras geralmente colocam 10% disso para upload. O que é o upload? É aquilo que você tira do seu computador ou do seu celular e manda pra internet. Exemplo, você vai mandar uma foto pra alguém, você está fazendo um upload da foto. Você vai mandar um vídeo pra alguém, você está fazendo um upload do seu vídeo. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo aqui, eu fiz um upload dele pra plataforma. Então geralmente a velocidade de upload, a velocidade daquilo que você manda pra internet, é 10% do valor total que você contratou. E no caso de velocidades de celular, de planos para celular, que não são por megabytes, são pacotes de gigabytes. Exemplo, você contrata, por exemplo, uma operadora, uma internet de 20 gigas. Então agora, que é o pulo do gato. Quando você faz esse tipo de contratação, não são 20 gigas de velocidade. Não, são 20 gigas de informações que você pode baixar. Seria como se fosse 20 milhões de informações. Lembra? Gigas já é na casa dos milhões lá. No caso da internet móvel, não se aplica a velocidade, porque tem o 3G e tem o 4G, que é a velocidade mais rápida. No caso, o 4G. E agora, chegando no país, o 5G. Então depende muito de que torre você está mais próximo pra ele captar o sinal dessa torre e te dar uma velocidade. Com todas elas, claro, tem limites. O 3G aí tem uns 4 megas de velocidade, 10 megas dependendo de onde. E o 4G você pode pegar até 200 megas de velocidade, se eu estou bem certo. E o 5G diz, nos estudos, que chega a 1 giga de velocidade. Bem por aí, acho que é 1 giga, né? Não estou bem certo. Mas é isso. Conseguiu compreender? É meio complicado essa parte de velocidades, bytes e informações. Mas espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco mais.